Então vamos aqui para recompensas que é o mais interessante pra gente. Evento 1, então os 10 primeiros aí irão ganhar 3 Marblex Chip, do 11 ao 20 vai ter mais ganhadores ganhando 2 Marblex Chip. E aí seus paradises, como é que vocês estão hein? Espero que vocês estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um videozão da Marblex. E no video de hoje nós iremos comentar sobre algumas novidades e parcerias que nós temos aqui na rede da Marblex. Exato galera, vamos entender um pouquinho melhor aí essa parceria. Eu já deixei até separadinho aqui pra gente, pra gente entender um pouquinho melhor do que se trata né. Marblex se junta a fincha. Então essa daqui é uma das parcerias bastante interessante. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata essa parceria. E depois nós temos um evento em cima disso. Exatamente, se você não tem um Marblex Chip, essa pode ser a sua oportunidade de ter um aí fazendo esses eventos. Lembrando que o evento vai começar ainda, não começou tá galera. Então vamos entender um pouquinho melhor do que se trata essa parceria. Eu já deixei até separadinho aqui o site da fincha também né. Pra entender um pouquinho melhor aí do que se trata. Então basicamente a fincha aqui é um sistema de governança né. A governança da fincha detém o principal poder de decisão no ecossistema da fincha. Para garantir a construção de uma economia de token justa e transparente. Lembrando que a Marblex né. Ela está aí com um papel bastante interessante no mercado. Onde ela quer ser o mais transparente possível e ser justa com a comunidade. Eu achei bastante interessante essa parceria aí com a fincha. Vamos descer um pouquinho mais abaixo aqui. Olha a parceria que eles tem também né. Tem a parceria aí com a Dose tá. Aquela plataforma que nós já abordamos algumas vezes aqui no canal. Se eu não me engano eu já trouxe um ou dois vídeos dessa plataforma aqui. Bastante interessante. Falamos daquele game é Farm Army Grills. Eu acredito que se pronuncia assim tá galera. Meu inglês é barotão. Essa plataforma Dose fez parceria aí com a fincha. É algo pra gente ficar bem atento. Aí aqui um pouquinho mais abaixo como vocês estão observando. De fato aí nós temos essa parceria com a Marblex. Aqui um pouquinho mais abaixo nós temos a Neopin. Que diversas vezes já trouxe vídeo aqui no canal. Onde é uma plataforma aí também voltada para jogos também. Não é só definitivo jogo né. Mas temos outros serviços dentro da Neopin. Bastante interessante. Vou deixar o link de tudo para vocês darem aquela bisoiada. Tanto aqui no site da fincha. Também no mídia da Marblex. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Vamos visualizar aqui o que eles querem dizer aqui para a gente né. Com essa parceria. Então vamos descer aqui ó. Caros Marbles né. A fundação fincha fez a transição completa para uma estrutura de consórcio. Para se tornar uma blockchain pública. E está buscando ativamente validadores que participarão da governança baseado em POS né. Então basicamente a Marblex ela vai entrar com essa parceria para o crescimento do ecossistema. Tanto da fincha quanto da Marblex né. Ela vai entrar como validadora ali nessa participação dessa parceria. Como tal a Marblex ingressou oficialmente na fincha. A luz do recente anúncio da fincha. Governância 2.0. E da formação de um consórcio. Como parte da MGF. Membros de governância da fincha. A Marblex cooperará com a fincha no sentido de promover o crescimento mútuo de ambos os ecossistemas no futuro. Que nem eu falei para vocês. A Marblex planeja né. Crescer o seu ecossistema de forma transparente para a comunidade. Então quase todas as ações que a Marblex vem tomando. Ela sempre quer colocar ali para o público observar né. Que nem nesse caso nós tivemos a queima aí. Que nem eu falei né. 670 milhões de tokens. Ela veio a público e falou que não sabia o que fazer com esses tokens. Então decidiu colocar aí para o público decidir se realmente valeria a pena continuar com esses tokens em carteira. Ou simplesmente queimar. Então ela vem aqui com essa parceria também com o sistema de governança aí. Bastante interessante né. Vamos continuar aqui né. Dada a sua posição estabelecida no mercado de jogos web 3. A equipe da Marblex decidiu participar como membro de governância. Em conformidade com um dos requisitos que especifica a capacidade de contribuir para o ecossistema da fincha. Por meio de uma operação de nó. Então basicamente nós temos aqui que a Marblex ela vai validar um nó da fincha né. Isso daqui é algo bastante interessante galera. Vamos continuar para fazer a transação suave para a fincha de governança 2.0. É permitir a estaca né. Que seria o stake de nós. A Marblex planeja hospedar um evento que configure a taxa da comissão de delegação para zero. Para os usuários da delegação. Então basicamente nós teremos um evento aí bastante interessante. Daqui a pouco nós iremos ver com base nisso daqui. Exatamente né. Vá para o site da Marblex. Aí aqui está falando né. Para ir para esse site aqui ó. Liner Blockchain Scan né. Aí aqui vai mostrar tudo certinho como nós iremos fazer o stake da fincha tá galera. Exatamente isso. Vamos voltar né. Aqui ó. Ambas as partes planejam se engajar em esforço colaborativo. Que possui benefícios mutuamente né. Aos seus ecossistemas. Em uma direção mais suave. Então basicamente eles querem dizer que eles querem trabalhar junto aí. Para o crescimento de ambas as partes. É algo bastante interessante aí que nós temos sobre a Marblex e a fincha né. E eu já deixei até separadinho aqui para a gente né. E aqui nós temos o evento galera. Evento de comemoração do validador de fincha evento né. Vamos continuar aqui e ler um pouquinho mais a fundo né. Caros members. Estamos organizando um evento para comemorar a nossa recente afiliação à governância da fincha né. Participe do evento para obter a chance de ganhar o Marblex Chip galera. Lembrando que o Marblex Chip tem vários e vários benefícios. Nós já comentamos diversas vezes aqui né. A primeira associação NFT da Marblex que possui utilidade versátil no ecossistema MBX. E detém o recorde de estar esgotando né. Tada ao longo de quatro INEOS né. Então bateu aí recorde. Lembrando que todos os INEOS aqui praticamente foi de graça né. Então você só tinha que fazer algumas requisições ali né. O primeiro se eu não me engano o primeiro era só você seguir a Marblex nas mídias sociais. O segundo já teve ali um pouquinho mais dificuldade. O terceiro e o quarto INEOS foi um pouquinho mais difícil do que o primeiro e o segundo né. Mas os dois primeiros nós vimos ali que foi uma mão na roda. Quem conseguiu pegar ali simplesmente só seguindo as mídias sociais fez uma crerinha muito boa galera. Então basicamente eles estão falando aí que foi um sucesso. E ainda tem né. Esse Marblex Chip para fazer airdrop. Então eles estão fazendo aqui mais alguns airdrops né. Por favor consulte os detalhes do evento mais abaixo. Aí aqui nós temos uma fotinha do que que vai acontecer nesse evento. E um pouquinho mais abaixo aqui nós temos a descrição certinho né. Evento né. Os top 10 que stakecar em Marblex. Stake de nó Marblex 10FNSA. Que se eu não me engano aqui é o token da Finchers. Se eu não me engano. Agenda do evento né. Data inicial. Vai começar dia 27 de julho. Ainda não começou. Data final vai ser dia 15 de outubro de 2023. Então preste atenção nessas datas. Anúncio dos vencedores vai ser só em novembro. Porque vai ser aí um evento de um longo período. Participação. Os usuários que mantiveram o token delegado por mais de 60 dias. A partir da data de stake né. Deve começar a apostar dia 17 de agosto. Para ser elegível para a recompensa. Então a partir do dia 17. E se tiver mantido ali durante 60 dias né. Isso daqui vai fazer com que você seja elegível para a participação né. Os usuários devem se inscrever para evento via Google Forms. Se vocês clicarem aqui. Não vai estar dando para se inscrever. Porque ainda está fechado. Que nem eu falei para vocês. Esse evento ainda vai acontecer. Requisitos né. Endereço da carteira Marblex. Endereço da carteira Fincha. Lembrando que eu vou trazer um vídeo explicando. O dia que sair aqui nós iremos fazer esse passo a passo também. Então por isso que eu estou lendo bem rapidinho aqui. Porque nós não iremos fazer isso hoje na prática. Token FNS né. Para delegar. Seleção de vencedores. Evento 1. Os 10 principais delegadores. Evento 2. Sorteio para 10 delegadores. Que apostarão mais de 10 FNS né. Então aquelas pessoas que apostarão mais de 10 tokens. Possivelmente já estarão elegíveis para esse segundo evento né. Recompensas né. Então vamos aqui para recompensas. Que é o mais interessante para a gente. Evento 1. Então os 10 primeiros aí. Irão ganhar 3 Marblex Chip. Do 11 ao 20 vai ter mais ganhadores. Ganhando 2 Marblex Chip. Do 30 ao 100. Todo mundo vai ganhar 1 Marblex Chip. Evento 2. 1 Marblex Chip para cada vencedor. Os vencedores do evento 1 não estão inclusos no sorteio. Então aquelas pessoas que ganharem nesse evento aqui. Aqueles ganhadores do primeiro evento. Não irão participar do segundo evento. Isso daqui é algo para vocês ficarem bem atentos né. Então aí aqui tem um passo a passo. De como vocês devem fazer para estar participando. Lembrando que no dia que abrir isso daqui. Eu já vou com tudo fazer essa participação. Que está valendo uma quereirinha o Marblex Chip né. Lembrando que o link de tudo vai estar nos comentários fixados. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Sobre esse evento e a parceria da Fincha tá galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você. Não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal. Por favor se inscreva-se. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.